O Poder Judiciário Brasileiro bateu o recorde de despesas em 2023. As cifras atingiram a marca de R$ 132 bilhões e R$ 800 milhões. A reportagem é de Luciana Amaral. De acordo com o relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, as despesas totais do Judiciário registraram um aumento de 9% em relação a 2022. Por outro lado, a arrecadação aos cofres públicos por conta da atividade da Justiça encolheu 3% no ano passado. Foram R$ 67,8 bilhões arrecadados, valor que corresponde a pouco mais da metade das despesas efetuadas. A maior parte do valor, quase R$ 120 bilhões, vai para despesas com pessoal. Os tribunais brasileiros contam com 446 mil profissionais, 18 mil desses magistrados. Considerando os salários e penduricalhos, o custo mensal de cada juiz é de R$ 68 mil. As despesas do Judiciário eram de R$ 85 bilhões em 2009 e cresceram ininterruptamente até chegar em R$ 124,9 bilhões em 2017. Há uma pequena queda em 2018, mas o valor volta a subir em 2019. Em 2020 e 2021, os valores caem por conta da pandemia de Covid-19, mas aumentam novamente em 2022, até atingir o valor recorde do ano passado. O crescimento da despesa ocorre no momento em que o Congresso Nacional discute a PEC do Quinquênio, que estabelece o pagamento adicional a juízes e desembargadores por tempo de serviço. O impacto da medida nas contas públicas é estimado em R$ 82 bilhões em quatro anos. Atualmente, os custos do Judiciário brasileiro correspondem a 1,2% do PIB ou a 2,38% dos gastos totais da União, dos Estados e dos Municípios. Isso é muito ou isso é pouco do ponto de vista da comparação internacional? Nós fizemos uso, então, de um levantamento feito pelo Tesouro Nacional, que apontou que o Brasil tem a justiça mais cara do mundo. O percentual é quatro vezes maior que a média internacional. Os números levantados pelo Tesouro são os seguintes. Em relação ao PIB de países desenvolvidos, o Poder Judiciário consome 0,3%. A média de 53 países, essa média aponta uns gastos que são uma proporção de 0,4% do PIB. No caso de países emergentes, com os quais o Brasil costuma ser comparado, essa proporção de gastos com o Judiciário em relação ao PIB sobe para 0,5%. E no Brasil, essa proporção atinge 1,6% do PIB. Portanto, na comparação internacional, pelos dados levantados pelo Tesouro Nacional, nós temos de longe o Poder Judiciário mais caro do mundo. Mansur, você participou dessa reunião do Conselho Nacional de Justiça, no qual foram divulgados esses números hoje. O Brasil, por que tem esse Judiciário tão caro? Primeiro, nós vivemos uma pandemia judiciária. Um excesso de judicialização, por vários motivos, dentre eles, que nós acreditamos que seja que grande parte das agências reguladoras, grande parte das instituições administrativas não conseguem desempenhar satisfatoriamente as suas funções, fazendo com que tudo desague para dentro do Judiciário. E nós vivemos uma grande crise hoje no Brasil todo, dizendo o seguinte, só se resolve alguma questão hoje através do Poder Judiciário. E hoje nós temos algo em torno de 85 milhões de processos tramitando pendentes dentro do Poder Judiciário. Hoje foi apresentado o relatório do Justiça em Números. 35 milhões de processos foram resolvidos durante um ano. Mas, em compensação, outros 35 milhões de processos chegaram ao Judiciário. Ou seja, nós não conseguimos vencer esse excesso de demandas. Ou seja, as agências reguladoras, de toda a sorte, agência de águas, agência de energia, todas essas agências que são criadas pelo governo, que poderiam ser um meio, um canal para resolver esse problema de forma administrativa, não têm tido eficácia nenhuma. Outro tipo de demanda que hoje é uma enxurrada de processos no Judiciário. Os processos previdenciários. Hoje a pessoa que busca um benefício, que busca uma aposentadoria, ela não consegue automaticamente levar sua demanda para ser resolvida administrativamente, fazendo com que o INSS seja o maior demandado hoje no Judiciário brasileiro. Ou seja, um excesso de demandas que nós temos, que infelizmente o Judiciário não dá conta. Nós temos hoje mais de 270 mil funcionários no Judiciário nacional brasileiro, em todos os setores, todos os níveis. E nós temos aproximadamente 18 mil juízes, necessitando, além disso, mais 4 mil juízes para que você tenha um número razoável para atender a demanda hoje que está sendo jogada para dentro do Judiciário. Mas o que fazer? Mansoor, o que fazer? É uma grande pergunta. Porque a remuneração dos integrantes do Poder Judiciário costuma ser muito maior que a remuneração de funções semelhantes. Não estou falando nem na iniciativa privada. Mas eu quero voltar a um ponto, Mansoor, que você estava levantando. Alguns dos especialistas apontam o que se chama, na linguagem juridiquês, litigância predatória. Exatamente. Que é o uso ilegítimo da justiça para uma série de demandas que, se meus números estão corretos, são sobretudo no campo cível, no campo do cumprimento de contratos e, particularmente, naquele campo que se refere a direitos do consumidor e responsabilidades do fornecedor. Isso ocupa a justiça de uma maneira fenomenal. Ela não dá conta. A impressão que todos aqueles que vão à justiça têm é que ela é cara, falha e tarda. Sim. O que tem acontecido? Na verdade, eles usaram essa terminologia de demanda predatória, quando, na verdade, ela é uma demanda fraudulenta. Alguns poucos profissionais, e isso a OAB tem combatido, inclusive, suspendendo maus profissionais, se utilizam de alguns expedientes, principalmente pegando populações vulneráveis. Digo isso, pessoas idosas, pessoas pobres, indígenas, e eles se valem dessa condição deles e acabam ajuizando uma série de demandas, questionando contratos bancários, por exemplo, da concessão de um auxílio que um indígena tem, por exemplo, de um salário mínimo. Então, as financeiras procuram essas aldeias, chegam nessas aldeias e, através dos chefes das aldeias, conseguem fazer com que a pessoa receba um contrato, fazendo um financiamento sobre esse valor que ele tem para receber. Dali a pouco entra um escritório, um advogado, que também tem alguma ligação junto com esse chefe das aldeias e começam a ajuizar ações, questionando esses empréstimos bancários. Isso é só uma coisa. Mas depois tem ações de telefonia, ações de energia elétrica, ações de saneamento, de tudo que você possa imaginar. Isso virou uma febre e não é só. É no Brasil inteiro, praticamente, escritórios demandando em 30, 40, 50 mil ações. Isso acaba prejudicando como um todo. E a OAB tem tomado a iniciativa de suspender esses maus profissionais, que eles acabaram fazendo com que o judiciário se abarrotasse de modo que hoje praticamente fica impossível você demandar. Imagina um escritório ajuizar 30, 40, 50 mil ações. É uma coisa absurda. E isso tem elevado o custo do judiciário, porque alguém vai pagar. Porque a maioria deles usa da justiça gratuita, principalmente. Mansur, deixa eu te passar a palavra para meus colegas, Thais. Eu quero chamar a atenção aqui para esse gasto do judiciário, que mais de 91% é com folha de pagamento, de ativos e inativos. Você lembrou que o judiciário tem o pagamento, na comparação, inclusive, com o Poder Executivo Federal, que tem uma remuneração maior do que o Poder Executivo do Brasil todo, aí municípios e estados. O legislativo tem uma remuneração média que passa de 24, 25 mil reais, segundo os cálculos mais recentes. Então, você pensa assim, mas um juiz ganhar 25 mil reais é pouco. Mas a gente tem que sempre fazer a comparação com qual é a renda média do país, porque a renda média é a que gera riqueza e a riqueza gerada é a que vai dar conta do custo do Estado. Então, há vários vícios de origem aqui, que a gente estava tratando desses temas. O Brasil é o país que tem a maior justiça trabalhista do mundo, é o país que tem a maior litígio tributário do mundo, é o país que tem o maior litígio do setor aéreo do mundo. Não é possível, não é só... Aí eu vou botar aqui, pegando aqui o Mansur, disso. Não é possível que é só a culpa da ANAC, que é só a culpa das agências. Eu acho que tem um sistema que acabou criando uma oportunidade para o judiciário ficar desse tamanho e um país que chega a essa marca, ele está revelando a sua completa falência e ineficiência para lidar com as regras, porque não é possível. Daniel? William, esse relatório divulgado hoje pelo CNJ é absolutamente interessante, recomenda-se a leitura por diversos aspectos, inclusive em termos de representatividade de gênero, racial, por exemplo, verifica-se que menos de 2% dos magistrados do país são negros. Eu estava observando aqui num corte que eu separei, existem sete tribunais de justiça nos estados em que não existe a presença de um único desembargador negro sequer para não falar da ausência de proporcionalidade feminina, enfim. Quando a gente pega questões de despesa e de remuneração, eu estava observando que o custo médio mensal com magistrados, a gente está falando de salários, mas de penduricalhos, de diárias, de viagens, de passagens aéreas. A gente tem custo no STM, Superior Tribunal Militar, de R$ 86 mil por mês para os ministros. No TJ do Mato Grosso do Sul, R$ 120 mil mensais por desembargador mês. Agora, é interessante que quando a gente fala em PEC do quinquênio, essa é uma discussão que está tramitando ali no Senado, e eu entendo o objetivo, quer dizer, o discurso é esses profissionais da magistratura, os promotores, procuradores, precisam ser valorizados. Só que tem estudos indicando o seguinte, hoje um magistrado no Brasil, um juiz federal, em média, ganha praticamente o dobro do que advogados com doutorado. Essa é uma conclusão do Instituto Liberal, por exemplo. Aí eu pergunto para o doutor Mansur, o juiz, o promotor, o procurador, o ministro do Tribunal Superior, ele não tem despesas com escritório, ele não tem qualquer risco de perder clientes ou de não encontrar clientes, ele precisa ganhar tão mais do que o advogado? O Brasil é o país das distorções. Vamos ser realistas, eu acho que nós temos vários níveis de diferenciação, inclusive de magistrados estaduais, federais, do trabalho, que realmente acrescentam com esses penduricalhos, que eu sempre disse, eu acho que o juiz tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado, mas esses penduricalhos, eles são aviltantes. Por exemplo, essa PEC do quinquênio, ela é inoportuna, e ainda mais agora que nós estamos vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, todo o Brasil vai ter que se esforçar para tirar de algum lugar recurso para recompor esse Estado, que agora, com toda essa tragédia, nós vamos ficar durante 10, 15 anos para reconstruir um Estado como esse. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos refletir e imaginar. Essas distorções, elas não podem existir. Eu acho que os profissionais têm que ser muito bem remunerados, tanto quanto os advogados, médicos, engenheiros, funcionários públicos, principalmente nessa categoria, onde o judiciário é um investimento para o cidadão, porque as pessoas procuram o judiciário para resolver seus problemas e, por conta disso, existe uma responsabilidade muito maior para que eles possam ter que resolver esses problemas. Então, eu acho que nós precisamos diminuir essas distorções. Mas nós temos também no Executivo e nós temos também no Legislativo salários astronômicos. Então, em todos os níveis do serviço público, nós temos distorções com as demais categorias que estão no serviço privado. Então, isso precisa ser uma coisa de uma reflexão enorme. Por óbvio, demanda isso um esforço concentrado do nosso parlamento, um olhar atento para isso, para que a gente possa iniciar uma correção de rumos. O Brasil não pode caminhar para isso, senão, daqui a um tempo, está quebrado. Nós somos falência. Isso é uma questão lógica. Eu só vou colocar o Caio, que, aliás, é advogado. Eu não sou repórter. Não, mas você tem... Eu estou falando da sua formação. Entre nós aqui, o Mansur tem a formação, você tem a formação, o Daniel e a Thais e eu, que não temos a formação que você tem no campo do direito. Tá bom, obrigado. Então, advogado aqui não foi dito com um pouco pejorativo, se você entendeu assim. Eu vou colocar até para o doutor Mansur, porque olhando os dados, me chama muita atenção e me parece ser um sistema muito subfinanciado. Acho que de custos judiciais, que é basicamente o que alimenta ali a arrecadação do judiciário, dá 23 bi, né? Pelo que eu vi no documento. Só que o governo não paga. Tem as causas ali, litigante. O governo não contribui tanto com isso, né? Não, não paga nada. Não paga nada. E é o maior litigante. Olha, eu tenho aqui o valor médio de um processo judicial no Brasil, segundo o IPE, do último mês de abril, é de R$ 9.200. Então, quem mais usa o judiciário, que é a União, é quem menos contribui com o sistema e a sobrevivência financeira dele. E você vê o grande exemplo que é o INSS. Vamos lá. É coisa básica para um cidadão buscar um benefício e ele não consegue atingir essa pessoa. Nós ficamos quanto tempo aí sem fazer concurso, mais de 10 mil vagas aí necessitando para preencher, para atender o cidadão. As pessoas pobres, vulneráveis, não conseguem chegar no governo. Esse é um problema seríssimo. As pessoas não conseguem resolver nenhum tipo de problema hoje no Brasil. As agências não dão conta, o INSS não dá conta, ninguém dá conta. Joga para o judiciário, aí lógico que vai aparecer o furo em algum lugar. Essa é uma questão lógica. Agora, precisa ter um pacto nacional para tentar resolver essa questão imediatamente. Só para fechar, William, tem um ponto interessante dos dados que o Daniel trouxe, que a produtividade do judiciário no Brasil cresceu. Isso deveria ser um bom sinal, mas não pode crescer a produtividade e, ao mesmo tempo, crescer o custo. Então, foi o que o Mansur mencionou. Resolveram-se 35 milhões de processos e tomaram mais 35 milhões de processos. Exatamente. Exato, mas assim, a produtividade significa maior eficiência e necessariamente deveria significar menor custo.